O governo declara o pagamento segundo fase para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. O governo declara o pagamento segundo fase para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. O governo declara o pagamento segundo fase para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. O governo declara o pagamento segundo fase para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão. O governo declara o pagamento segundo fase para o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão.